Para uma turma em especial, hoje é um dia emocionante. Logo mais, eles vão ganhar um diploma para entrar no mercado de trabalho. É, mas tem um detalhe que torna ainda mais especial. Eles são os primeiros alunos de APAES do Brasil a receber esse certificado. Com direito a colação de grau e tudo. E olha, eles estão sabendo bem mesmo. Olha aí. O Paulo, a Priscila, a Josiane, o Clemir e tantos outros estão prestes a dar um passo bem importante na vida profissional. Eles concluíram e estão se formando em dois cursos. Em auxiliar de almoxarifado e auxiliar de panificação. Cerca de 19 alunos vão receber o certificado reconhecido pelo Conselho Municipal de Educação. A APAES de Joinville é a primeira do país a realizar a formatura com colação de grau para pessoas com deficiência. E ao longo desses anos em que o curso já existe, muita gente já está inserida no mercado de trabalho. Essa turminha aqui que vai se formar, com certeza muitos também já vão se empregar. E o Clemir já está empregado. É há dois anos auxiliar de estoquista. E agora também vai se formar no curso de auxiliar de panificação. Tá feliz, Clemir, já trabalhando e podendo ter outro curso aí também? Sim, estou muito feliz. Você gosta de trabalhar? Era isso que você esperava quando imaginou ir trabalhar, Clemir? Olha, esperar a gente não esperava, mas eu achei que eu nunca conseguiria, mas consegui. E muitos aqui, claro, pretendem seguir os passos do Clemir. Eu achei tudo legal, porque aqui tudo que eu aprendo eu pego e faço em casa, pratico. E cada vez que eu faço eu sou sempre elogiada. E o meu sonho é trabalhar, porque eu nunca trabalhei na vida e também nunca fiz formatura. Eu gostei do curso agora, fazer formatura. Estou ansioso por causa da formatura. E aí, estou ansioso para trabalhar também, Paulo? Estou ansioso para trabalhar de novo. Os cursos têm quase 300 horas de duração e as aulas são dadas por uma equipe multidisciplinar, formada por pedagogas, terapeutas e assistentes sociais, por exemplo. Todo esse aprendizado faz parte do programa Educação e Trabalho, Empregabilidade e Renda, que existe desde 2005. Desde lá, a PAE de Joinville já incluiu mais de 80 pessoas no mercado de trabalho. E muito mais do que incluir esses jovens, outro grande objetivo é tornar eles mais independentes. Eles têm que aprender a se locomover sozinhos, a saber usar o ônibus, ir e vir. E se ele ainda não consegue, nós também temos o treinamento de rua, que é uma terapeuta ocupacional que trabalha no programa, a Luciana, que faz essa parte. Eu não desistia de vir para o curso. Cada dia que tinha o curso, eu queria cada vez vir, cada vez fazer mais. Tipo, quando o seu Cláudio ensina as coisas aqui, era mais eu que ajudava ele, mais eu que pegava nas coisas. Porque, meu, eu adorei esse curso, meu, esse curso mexeu muito comigo. Eu aprendi bastante coisa nesse curso. Para aqueles que pensam que não vão conseguir, continue tentando que um dia vocês conseguem.